Oferecimento Gorilla DVD Player LG, Karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Começando mais um Brasilianzinho ao vivo, seu programa de toda segunda-feira. É claro que eles estão aqui comigo de novo, Coelho e Pedroso, olha aí. E aí galera, beleza? Mano, quero ver todo mundo tweetando, mandando sua pergunta pro Brasilentim. Todo programa hoje tá super bacana, tem a banda Frater Team. E o Coelho que tá do seu lado, fala aí Coelho. E aí mano, suave, hoje tá da hora, deixa eu ler aqui o que eu tenho que falar. Então, hoje eu quero ver todo mundo tweetando, vai ter várias coisas legais e o Fê Ribeiro tá aqui também. Fê Ribeiro de novo, aí Fê Ribeiro, fala aí, fala aí. E aí galera, boa noite. Você vai tá tweetando também com a galera. Claro, tô aqui online. E o Hugo Ribeiro, que não é irmão do Fê Ribeiro, mas tá aqui também. Olha aí o Coelho. E aí galera, beleza? O Coelho também vai ganhar essa vida de garoto aí? Sim, tá, ele tá na batalha. Você acha que você vai ganhar daquele ali? Boa sorte pros dois. Eu acho difícil, porque o cara tá em primeiro lugar. Você tá em que número? Fala aí. Não, já não tem mais número. Não tem mais número? É, eu tô desatualizado já. Vamos começar de música? Vamos lá, vamos ouvir Frater 5? É com vocês, banda, vamos lá. Vamos de música então. Vamos aí. Essa música se chama Quando Eu Cantar. Eu ando por aí sem saber onde ir. Eu nunca disse adeus, mas mesmo acertei. O que você diria de mim? Eu nunca quis partir a verdade. Quando eu cantar, você vai se lembrar de mim. E eu vou ficar te esperando até o fim. Ainda não esqueci do que prometi. Eu não vou mais me machucar. Eu não vou mais me machucar. Tentar ficar no que não dá mais. Eu não vou mais. Eu não vou dizer o que você quer saber. Eu só vou repetir. Eu me perco em você. Eu me perco em você. Quando eu cantar, você vai se lembrar de mim. E eu vou ficar te esperando até o fim. Quando eu cantar, você vai se lembrar de mim. E eu vou ficar te esperando até o fim. Quando eu cantar, você vai se lembrar de mim. Quando eu cantar, você vai se lembrar de mim. E eu vou ficar te esperando até o fim. Quando eu cantar, você vai se lembrar de mim. E eu vou ficar te esperando até o fim. Até o fim. Obrigada, galera. E o Prater 5 mandando um sonsaço aqui para a gente ao vivo. Muito bacana, hein? Bacana. E eles já voltaram aqui, né? Semana passada, não. Faz o quê? Umas três semanas? Acho que é. Umas três semanas. Vamos apresentar a banda de novo, porque tem gente que não assistiu. Vai, começa aí. Então, meu nome é Lívia. Eu sou a vocalista da banda. Esse é o Henrico. Ele é o guitarrista. Luan, que é voz e guitarra. O Ciro está ali atrás, é o baterista. E o Rafa, no baixo. Essa é a banda Prater 5. O que é? O Coelho está cego hoje. Oi. O Coelho tem pergunta aí no nosso Twitter. Mano. Você não consegue ler ou... Ele está cego com dois colírios do lado dele, né? Que viadagem, que viadagem é essa aí, pô? Esse cara é... Não, mas fala aí, fala aí, Fê. Então, a menina está perguntando aqui. Fê, tem coragem de ficar com uma fã? Dá o microfone para ele responder, então. Ah, eu acho que não tem nenhum problema, tipo... Ô, Fê, mas você está namorando ou não? Não, eu estou solteiro. E você não quer arrumar uma namorada aí, já agora? Pô, namorada eu quero, né, meu? Tipo, mas não é um negócio muito sério. Mas tem aí sempre uma menina bonita, assim, que está pintando. Não é Karina? É Karina? Karina o nome dela? Não, não, desculpa. Ah, entregou, entregou a Karina. Coitada da Karina. Não, estou brincando, estou brincando. Passa o Twitter da Karina aí, agora ela vai ser bem seguida. Estão perguntando aí da banda se alguém aí tem namorado, alguma coisa. Da banda? Frater 5. Então, eu respondo por mim mesma, né? Eu não estou namorando. Ninguém está namorando, mas eu acho que todo mundo está tendo, começando a ter... O Henrico... Menos ele, eu acho. Menos? Dia dos namorados chegando aí, todo mundo procurando namorada. É, o Henrico disse que está namorando aqui. Os dias do namorado vai ser em branco, então. É dia dos solteiros. É dia dos solteiros, né? E vocês... Bom, o nosso quadro diz aí, a gente vai falar sobre futuro, galera do sofá. Sobre futuro... O que é que é que é? Não estou entendendo nada aí, Yuri. O que é que você está falando aí? Nossa, olha isso, cara. Não. Pergunta já no quadro? Yuri, o nosso produtor ligadíssimo no programa. Fala aí, ó. Que pergunta no quadro? Ele está raligado. Não, quem fala assim é o Coelho. Fala aí, Coelho. Estão perguntando por que o Pedroso cortou o cabelo. Ah, não, não, não. Isso aí já está de sacanagem com a gente de novo. Está o cabelo muito grande. Ô, Hugo, fala sério, hein? Fala sério. Você veio aqui da praia, não veio? Deixa eu ver. Dá o microfone pro cabeção. Vim, vim. Lá da praia grande. Como é que estava o sol lá de final de semana? Tipo, o fim de semana ficou nublado. Má sorte pra mim empugui, né? Aí hoje que o sol abriu... Como é que você aguentou o Pedroso lá esse final de semana? Eu não estou entendendo. Ah, não. Como é que você aguentou essa coisa chata do seu lado lá? Deu um pouco de trabalho no começo. Você está ligado que ele fala tarra, né? É, tarra bom. Tarra legal lá com ele. Tarra bem legal lá na praia. Não, mas ele é bem legal. É, ele é gente boa. Ele é gente boa. Eu vi umas fotos de vocês jogando futebol. Ele jogava bem. Ele tarra catando no gol. Eu imagino o Pedroso jogando futebol. É. Sinistro, cara. Tenso. No mínimo, tenso. Olha só. E no nosso quadro diz aí... A gente vai falar sobre sonho. Sonho. O que você faria com... Qual que é o seu sonho? Para se tornar um grande ídolo pop, entendeu? Ganhar na Mega Sena. O que você faria com 50 milhões de reais, hein? Ah, eu não ficava mais aqui nesse programa, não. Dava tchau na hora para o Coelho e para o Pedroso. Dava mesmo. Montava um Twitter com 200 mil seguidores. Tudo à base de programa. Comprava tudo. O que vocês fariam com 50 milhões aí? 50 milhões? 50 milhões. Vamos sonhar baixo. Porra. O que você faria? Tanta coisa. Eu compraria muita... Ia continuar morando na Paulista? Naquele lugar ali? Eu comprava um prédio só para mim. Não, não ia dar, não. Na Paulista não ia dar, não. É mais caro um pouquinho. Você vai tweetando aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Já voltamos. Tem mais banda Frater 5. Mais a galera do sofá. Fê Ribeiro. Hugo Ribeiro. E daqui a pouco a gente volta. Valeu. Boa noite e a Adira do Force! Proveigî que todos estão. Contra o sul. ыat turnover. Boa noite e a volta de presidão. Ho, tô lá, tô lá, tô lá. Boa noite e dá uma vezinhas. Boa noite. Promoção do Gorila Micro System LG 160 watts Botões touch USB host MP3 e WMA Por apenas R$ 899 a vista Ou em até 12 vezes De R$ 84,96 no cartão de crédito Acesse agora www.gorila.com.br A Constituição diz que somos iguais perante a lei Mas não diz que sem comer ninguém se mantém perante a lei Diz que é livre a locomoção em tempos de paz Mas não diz que sem comida nunca se está em paz Diz que ninguém será privado da liberdade sem processo legal Mas não diz que a pior privação É não ter o que comer Sem alimentação digna faltam todos os outros direitos Alimentação, um direito de todos que precisa estar na Constituição Brasil, um país de todos Um debate entre profissionais Que aborda todas as novidades do futebol Além de contratações Polêmicas E muita discussão De forma sincera E discreta Você encontra no programa Bola em Jogo Toda terça-feira Às 20 horas Ao vivo Na Just TV Às 20 horas Às 20 horas Às 20 horas O que você fez? O que você fez? O que você fez? Fiquei sabendo que o Fê amarelou, deu pra trás... Qual é essa aí, Fê? Do que você tá falando? O que você fez? 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 Eu acho que ele não curte a fruta. Ele curte sim, ele namora. Ele não quer falar aqui porque vai perder metade das fãs dele. É verdade? É brincadeira, é brincadeira. A gente tá zoando com você porque a gente gosta de zoar colírio. É brincadeira também, brincadeira. Você é emo, não. Ah, tô brincando de novo. Não, fala aí, Fê. Você acha que você ganha mesmo? Dá o microfone pra ele, cabeça. O que é ser VDG além de ficar perto de homem? Não, não, não. Brincadeira. Fala aí. Essa vida de garoto, se você ganhar, vai mudar a tua vida, não vai? Ah, com certeza. Tipo, eu tô bem determinado assim. Eu quero ganhar. Legal. Todo mundo quer ganhar, né? Até eu. Até eu, se eu tivesse idade, eu ia querer ganhar no VDG. Não, assim, um só vai ganhar, mas tipo, eu tô torcendo bastante também. Mas me explica um pouquinho disso daí do VDG. Aí o Dudu, Zurita e o outro lá... Ah, Zurita, Zurita. Me avisaram aqui. Meu ponto virtual. E o Emílio, o Eric lá, como ele é? Não! É Kaique Nogueira, Federico De Vitte... Ah, é verdade. O outro é irmão do outro, né? É verdade. Mas fala aqui. Não, verdade, verdade. Mas aí eles saem, hein, Fê? Eles saem... Não, na verdade é o seguinte. Tipo, tá rolando aí o concurso, aí teve a votação e tal. Acabou a votação, são vários processos. E depois aí, tipo, agora a gente tá esperando pra Capricho decidir os 10 garotos que vão pro reality show. E daí um vai, tipo, se juntar com os outros três aí. Entendi. E vai participar daquele reality? Sim, que vai ser agora em junho. Legal, hein? Isso é bacana pra caramba. E vai passar pela MTV daí? Pela MTV. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! E o Hugo também tá concorrendo. Fala aí, Hugo. Fala lá. Quais são as suas expectativas? Você vai ter que morar em São Paulo se você ganhar? Imagina. É, então... Vai ganhar? Eu tô louco pra vir pra São Paulo, né? Tipo, eu quero mudar pra cá mesmo. O que que você quer ser quando crescer? Ah, brincadeira. Não, já tá grande. Mas você quer seguir a carreira de modelo, ator? Então, eu me amarro bastante em atuar e desfilar, tipo, modelo, tanto fotográfico quanto de passarela. Então eu acho tudo muito legal. Legal, é um caminho bacana. Eu quero mexer com isso mesmo. O coelho tentou, mas ele não tem altura. Você tentou, só que você tem pelo no peito demais aí. Ah, não. Não veio ele com esse papo. E pra classificação macaco. Vamos pro quadro de Isaí. Não liga pra eles, não. Vamos pro quadro de Isaí. Vamos ver o que que eles twittaram aí com ele. Você que tá comandando o sucesso no nosso Twitter. Então, estão perguntando se o futuro é daqui a um segundo. Como eu vou saber sobre o futuro? Como é que é? Se o futuro é daqui a um segundo, como é que eu vou saber? Vive o presente. Vive o presente. Tá tudo certo. É, aí foi muito forte essa pergunta, hein? Essa pergunta aí é pra gente pensar. Precisa de dois programas pra responder isso. Aqui as minhas perguntas do Twitter também estão... Do site da Just também tá bombando. Qual, qual? Fala aí uma. Não, não vou falar agora. Estão perguntando aqui também por que eu e o Pedroso paramos de gravar vídeo. Pode explicar? Nossa, deixa eu explicar. Vai, responde. Você é com ele, Pedroso? Dá licença, por favor. Não, deixa o Fê falar, poxa. Ele veio aqui pra falar. Eu, 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 eu. Eu me chamo Pedroso, é prazer. Fala. Então, a gente não parou de gravar vídeo. Vamos gravar um esta semana com um novo funk, a Guardi. Vai ser o funk do Tarra. Eu, Tarra, eu, Tarra. É que o Pedroso, quando ele vai falar Tarra ou alguma coisa com dois R, ele... Dois R? Ah, não. Ele troca o V por R. V por R. Ele é tipo cebolinha, uma espécie do... Será que todo mundo em Caçapava fala assim? Não, não é uma coisa regional isso? Acho que lá não tem o idioma. Indioma. 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 E vamos de música, vamos de música, porque vocês não falam nada com nada. Mais Frater 5 tocando aqui no Brasília Team. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos lá então. Essa música chama Eu Não Desisto de Você. Ele conta piadas sem graça nenhuma, e dá em cima de todas e qualquer uma. Ele adora brigar comigo sobre coisas sem sentido E eu não sei onde isso vai parar E no meio da noite ele sempre liga E não ouve nada do que eu diga Eu não desisto de você Porque eu sou uma confusão maior Eu sou o que tem de pior E você é o meu melhor Suas palavras já sei de glória Eu não desisto de você Ainda não Fala Lua Ela tem hora demais pra se arrumar E me provoca quando vai me dançar E ela adora reclamar E ela adora reclamar E nunca para de falar E eu não sei aonde isso vai parar E quando eu ligo de madrugada Eu não desisto de você Eu não desisto de você Porque eu sou uma confusão maior Eu sou o que tem de pior E você é o meu melhor Suas palavras já sei de glória Eu não desisto de você Ainda não Suas palavras já sei de glória Eu não desisto de você Eu não desisto de você Eu não desisto de você Porque eu sou uma confusão maior Eu sou o que tem de pior E você é o meu melhor Ele adora brigar comigo Sobre coisas sem sentido Eu não sei onde isso vai parar Suas palavras já sei de glória Eu não desisto de você Ainda não Ainda não Você vai mandar beijo também? Aê Frater 5 Souzaço Frater 5 Deixa eu te falar uma coisa Como é que faz pra encontrar Frater 5 na internet? É isso que a gente quer saber É fácil www.myspace.com 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 Ficar no PC e sair com meus amigos Você perde muito tempo na frente do computador Não perde não? Não, não muito Fala a verdade, a mãe dele tá aqui pra não deixar ele mentir sozinho Mais ou menos Eu prefiro sair um pouco mais do que E o Ferribeiro, o que é Ferribeiro? O que você tá falando aí? Alguém te ligou durante a música, que eu sei Não, é o Despertador Ah, o Despertador, tá bom É, não, é que tão pedindo aqui Pra eu mandar beijo, a Bruna Reis Já tá no, pede pro Ferribeiro me mandar um beijo 48, já tá no 48 Enfim, beijo pra Bruna Reis Beijo pra todos os meus FCs aí Os fancubes, o porra Ferribeiro Que começou hoje, mó engraçado também Beijo pra todos os FCs aí Então daqui a pouco a gente volta com mais Brasília Antique, que tá só começando Vamos pro intervalo comercial E aí E aí Promoção do Gorila Impressora HP LaserJet Alta eficiência e qualidade Por apenas R$ 469,00 a vista Ou em até 12 vezes de R$ 44,32 no cartão de crédito Acesse agora www.gorila.com.br Igualdade não é quando não tem diferença Igualdade é quando a diferença é respeitada É quando você tem direitos iguais ao das outras pessoas Mesmo que essas pessoas não sejam iguais a você Não importa sua origem, sua religião, sua cor Não importa a origem do outro, a cor do outro, a religião do outro Igualdade é quando todas as vozes são ouvidas Promover a igualdade É isso que faz a diferença Um país sem desigualdade é um país melhor para todos Numa linguagem infantil de criança para criança Gabriele Brandão fala de assunto sério Apresentando matérias contendo assunto relevante ao tema ambientalismo Com muita entrevista Net Kids Super Ecológico Todas as terças às 15 horas ao vivo na Just TV Se toque em frente ao espelho Ou quando for se deitar Se toque lá no chuveiro Use o colar para lembrar Por favor se toque Pode se tocar Todo mês a qualquer hora Isso é pra já Quanto antes se descobre Mais dá pra curar Câncer de mama só mata se você vejar Minha campanha do Instituto se toque I'm in pieces Baby fix me And you shake me till you wake me from this bad dream I'm going down, 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 down And I just can't believe My first love won't be around And I'm like Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby Oh, I thought you'd always Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou, eu sou sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim Meu caminho faz o Brasil Meu amor é invencível Oh, oh, oh E o salto faz na net É isso aí, galera Voltamos com mais um Brasilian Team E aí, Coelho? Oh, eu tô querendo pedir um bagulho aqui Filma aí, ó Que dá um close aqui Eu quero pedir um bagulho aqui Na câmera agora Se o Lee negar E aí, sabe o comercial do Gorilas Que passa no comercial? Faz a voz, Lee Faz a voz Não, isso não dá Isso é piada interna Ninguém vai entender lá na televisão Imagina, imagina, imagina Oferecimento Não, não, não Vamos agora ver Quem é que falou mais alguma coisa Sobre o futuro aí Que já tá acabando o programa A gente tem que encerrar esse assunto Então Não falou nada Beleza, vamos então pra outra Peraí, peraí, peraí Estão chamando a banda Fresno aqui pra tocar Ah, a banda Fresno veio semana que vem aqui Já falei com o Lucas Fresno Que ele me segue no Twitter Agora vamos ver o 15 Mega de Fama Que é aquele vídeo que você manda pra gente A gente coloca aqui Semana que vem tem um vídeo legal Do 15 Mega de Fama Que a gente já escolheu Vamos ver? Tá no ponto aí? Já vai dar o vídeo Roda aí Roda aí Roda aí Roda aí e a ina me não dá anjo e a anjo e a ina me não dá a ina me não dá anjo para a ina me não dá anjo e conta mama e a ina me não dá anjo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei não sou quem você pensou, mas posso ser quem você sonhou. Vou tentar e vou te convencer, você vai gostar de me conhecer. Porque você não vê o que parece ser Você precisa ter alguém melhor do que ela Não te faz feliz Do jeito que eu sempre quis te fazer Te entender Eu sei, não sou o que você pensou Mas posso ser quem você sonhou Vou tentar e vou te convencer Você vai gostar de conhecer Se você souber só o que ela faz pra te perder Eu ia poder te ganhar E ela você esquecer Então eu vou cantar Oh, 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 oh Te vejo aqui Mas você não pode ir me ver Porque é assim Que tudo tem que acontecer Eu te vejo aqui, mas você não pode me ver Porque é assim que tudo tem que acontecer Eu sei, não sou o que você pensou, mas posso ser quem você sonhou Vou tentar e vou te convencer, você vai gostar de me conhecer Eu sei, não sou o que você pensou, mas posso ser quem você sonhou Vou tentar e vou te convencer, você vai gostar de me conhecer